Vou ensinar a vocês como você escutar melhor os passos independente do headset que você usa Claro, se você tiver um headset melhor, vai ter resultados melhores, beleza? Eu vou trazer isso pro código Azone Mas vai servir pro Valorant, Free Fire, PUBG Todos os jogos de FPS, de tiro, todos os jogos em si Pra melhorar a qualidade do seu headset, beleza gente? Isso não vai só melhorar a qualidade do áudio, mas do microfone também, certo? Bora que bora Primeiro a gente tem que baixar dois aplicativos Dois programinhas aqui no PC Primeiro é esse aí Esse aqui ó, VoiceMeeter A gente vai baixar o VoiceMeeter Banana Quando você baixa aqui ó, nesse download, já vem tudo junto, beleza? Às vezes muita gente fala assim Ah e tal, eu baixei o VoiceMeeter, mas não veio o Banana e tal O Banana é um programa Pro, entendeu? É o sistema Pro Já vem tudo junto, gente Beleza? Mas só que não aparece Aí você baixou Aí você baixou Aí depois você vem aqui ó, baixa esse aqui ó Tá vendo? Eu vou deixar, relaxe Vou deixar tudo na descrição do vídeo Beleza? Bora que bora Baixei Vou lá Vou instalar agora Não tem nem muita história Chegou aqui Install Depois que instalar Gente, reinicia o PC Beleza? Se não, não vai Não vai dar certo Pronto Já foi Rápido Não tem história Aí vem aqui desse cable O cabo E aí você vem E instala também Se o seu for 32 Provavelmente isso vai ser 64 bits, né? Vem pra instalar também Reinicia o PC Faz logo os dois e reinicia o PC Voltou Eu vou Eu vou reiniciar o PC Beleza? Porque Eu desinstalei pra ensinar vocês do zero Certo? Bora que bora Vou dar uma pausa no vídeo Já volto Com o programa instalado Pronto rapaziada Reinicei o PC Certo? Aí o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos procurar aqui embaixo Voice meter Voice meter Vocês vão ver que de cara vai aparecer Esse voice meter aí, ó Não é esse, gente Esse aí é a versão básica A gente quer o voice meter banana Vocês vão escrever voice meter E vão botar banana Igual tá esse aqui de baixo É esse aqui, ó Agora geralmente o de vocês Não vai aparecer esse de banana embaixo Vocês vão ter que escrever banana mesmo Beleza? Muita gente tá ficando sem É... Sem fazer certo Por causa disso Beleza? Fez isso O meu já botei aqui na frente, ó Você abre Mas antes disso tudo Vocês vão vir aqui Nas configurações de som do Windows Clica aqui, ó Com o botão direito Em cima desse alto-falante Sons Quero fazer bem explicativo pra vocês Que quando eu aprendi isso aqui Às vezes até me embolei um pouquinho Deixa eu só Esconder isso aqui Pronto Botar o som eficiente Olha Aqui gente Na reprodução É o áudio do microfone Que vocês vão escutar Essa reprodução É essa aqui, ó Na reprodução É o áudio que vocês estão escutando Geralmente Quando vai vir um de vocês Vai vir aqui Alto-falante Certo? O que vocês vão fazer? Vão tirar de alto-falante Clicar com o botão direito aqui, ó Em cabo Cable Tá vendo aqui Cable E vão aqui, ó Habilitar como modo padrão Dispositivo padrão Mas só que no meu Não vai porque o meu já tá habilitado Se eu botar aqui, ó Bota aqui Definir como dispositivo padrão Ele aparece Porque ele não é padrão mais Você vai vir aqui, ó Clica com o botão direito E bota como padrão Ativou como padrão A gente sai de reprodução Vem pra gravação agora De gravação A gente tira do microfone Como dispositivo padrão E bota o voice meter Aus Output Eu não sei como é que se fala isso direito Gente, mas Você vai e faz a mesma coisa, beleza? Botou como dispositivo padrão Deixa eu ver se tem alguma coisa Que você gostei em fazer aqui Só o canal de bits mesmo Do áudio Vocês vão botar de acordo com o seu fone, tá? Tanto na gravação Tanto na reprodução A mesma coisa Vocês viram aqui, ó Propriedades E bota É... 24 bits E bota O tanto que seu fone suporta Certo, gente? Não vai botar muito Senão o som vai ficar meio estranho Não vai aumentar muito a frequência Certo? Do resto dele Então você tem que saber qual é a frequência do seu... Do seu headset E vai lá e bota certinho Ó... O som vai ficar melhor Beleza? É... Fechou aqui Vamos pro Voice Meeter Banana Beleza? Primeiramente Vocês... Vem cá e seleciona O seu Beleza? Selecionou o seu aqui Procura você... Procura até... Até sair o áudio de vocês O meu foi procurando aqui E o meu Deu esse alto-falante Beleza? Botou aqui E identificou Tudo certinho Clicou Procura seu microfone Pra poder... Senão... Na hora que vocês entrarem aqui Não vai sair nada, gente Não vai sair nada Vocês não vão escutar nada Não vai... O microfone funcionar Não vai funcionar nada Faça isso que eu tô dizendo Vem... Procura o seu... A sua saída de áudio A que funciona no seu computador Vem cá Depois... Microfone... Microfone não Nessa... Input 1 E... Seleciona o seu microfone Depois vem aqui no 2 E seleciona a sua saída de reprodução Sua saída de áudio de reprodução Fez isso, gente O que é que vocês vão fazer agora? Eu fiz, ó Aqui Se eu ficar mudando aqui Vocês vão ver que meu áudio vai ficar diferente Fica diferente, ó Tá vendo? Oi, 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 oi Fica diferente Eu botei um pouquinho pra cá Pro meu áudio vai ficar um pouquinho mais grosso Tá ligado? E aqui O que é que eu fiz aqui agora? Eu botei mono Pra... Quando eu falar Pros parceiros que tá jogando comigo É... Ficar um áudio Fixo Não ficar um áudio A galera me escutar de um lado Escutar do outro Igual no estéreo normal Botei mono A galera tá me escutando melhor Que... Se eu tirar aqui, ó Às vezes o áudio sobe um pouquinho mais pra direita Um pouquinho mais pra esquerda E mono sempre sobe Sempre linear Subindo junto aqui, ó A questão Dos ganhos O que é que você vai fazer aqui agora? Qual é a diferença desse aplicativo, Quinto? Pra... Deixar o som do jogo melhor A diferença é esse efeito aqui, rapaziada Esse efeito aqui Se vocês quiserem mexer aqui também, ó Vocês mexem O certo Não é você usar a minha... Só a minha configuração É vocês pegar aqui Cutucar Mexer nessa parte aqui, ó Onde você se encaixa melhor no jogo Beleza? Eu botei aqui, ó 3,5 3,6 3,5 Eu boto também Às vezes Mas não faz muita diferença Aumentei um pouco o meu ganho aqui E eu senti uma diferença muito maior O volume Porque assim No Azone, gente Pra quem não joga o Azone Tem muita poluição cenoura Tem avião É Evante É Ataque aéreo Toda hora Algum cara falando no fundo E é muito Muito barulho de tiro Muito alto E às vezes A gente não consegue escutar O volume dos passos E aí Isso ajuda um pouco Até a qualidade do seu fone Do seu headset Do seu headset Desculpa Que É de má qualidade E fica até com a qualidade melhor Pra você escutar os caras Beleza? Faça isso Não é difícil Certo? Cutuca bem E você já mostra Uma diferença muito grande No jogo Bora agora pro jogo Que eu vou passar As minhas configurações Beleza? Bora que bora Galera Já aqui no jogo Eu tenho até que mudar Algumas coisinhas aqui Aqui ó Volume geral Eu deixo baixo E isso vai depender De fone pra fone Beleza? De headset pra headset Configuração de mixagem de áudio É baixo Baixo Aqui eu prefiro É baixo Certo? Você bota aqui Reproduz Vê como é que tá Tá vindo? Bota a testa Deixa eu baixar isso aqui Bota a testa O indicado Todo mundo Os pro play Tudo usa esse gente Porque Essa Essa é uma forma De mixagem de áudio Onde você consegue escutar Bem melhor O espaço Já é? Então vamos lá Geral Eu deixo mais ou menos Baixo aqui ó Deixo mais ou menos Em 40 Mas eu vou diminuir Aqui agora Por causa Vou diminuir Por causa desse fundo Que tá horrível Desse Do cong né Que tá rolando no jogo Diálogo Essas são aqueles diálogos Aqueles barulhos lá De dublagem Eu tenho até que abaixar Mais um pouco aqui Efeito Você bota 100% Efeito Então os passos gente São os É Não só os passos Mas como Barulho de bala Barulho de Da ataque aéreo Tá entendendo? Tudo isso Então o efeito é 100% A gente quer escutar Passos Infelizmente A gente não pode isolar Passos De efeito de bala De efeito De outras coisas Então a gente tem que Escutar tudo junto Por isso que a gente Usou aquele outro mixador O Vice Vice meter Certo? Fez isso É bem simples Bem básico Você vai descendo Pá pá Áudio mono Deixa desativado Senão Você não vai conseguir Escutar da onde Tá vindo os passos Da direita Da esquerda Da frente De trás E aqui Gente Você bota Quando vocês For trocar lá No voice meter Aqui vocês Vão ter que Trocar também Certo? Vão ter que Trocar Eu tenho que Até mudar O meu Botar aqui Mudar aqui Que eu não Tava Eu não tinha Feito isso Cadê? Não é esse O meu é outro Eu vou arrumar Nesse instante É esse mesmo Só que Tava baixo Pronto Agora Arrumei aqui Eu queria mudar Isso Deixa eu baixar E aqui Gente O volume É de acordo Com Depende de vocês Tá entendendo? O volume De bate-papo É o volume Das Que vocês querem Escutar os caras E aqui É o volume Do seu microfone No tanto Que O ganho Do seu microfone Vai estar Entendendo? O meu Deixo aqui Mais ou menos 160 O volume Do bate-papo Eu deixo em 100 Porque eu não gosto De dar aquele barulho Dos caras Falando muito alto Então é isso Gente Aqui não tem Muita configuração Hit de car e tal E é isso Valeu Espero que tenham gostado Espero que tenham ajudado Vocês Que vocês possam Ter gostado Realmente Do resultado Que vão ter Beleza? Toda semana A gente Tem live Semana toda Tem live Menos sexta-feira Às vezes Enquanto sexta-feira Eu faço live de tarde Sábado e domingo Também faço live Não é certo Toda sábado e domingo Mas realmente 8 horas da noite Eu faço live Semana toda É 8 horas da noite Live Beleza? Se inscreva Deixa o like É nóis Yeah Eu faço live de tarde E aí Eu faço live de tarde